ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Império, polícia civil prende 23 pessoas suspeitas de participação no tráfico de drogas em Manaus. A advogada é preso quando tentava entrar com entorpecentes em presídio da capital. Pesquisadores alertam sobre o risco de extinção de peixes amazônicos. Pirarucu, Tambaqui, Aruanã e Jaraqui estão entre as espécies com maior risco de desaparecerem. 33 vias do Distrito Industrial devem receber novo recapiamento asfáltico já nos próximos dias. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, um alerta. Qualidade do ar aqui de Manaus é uma das piores do Brasil. A poluição afeta o clima amazônico e a biodiversidade de todo o país. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. 23 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil. A Operação Império acabou apreendendo drogas, radiocomunicadores e também outros materiais. O objetivo da ação foi combater o tráfico e os altos índices de roubos nas zonas centro-oeste e centro-sul da capital. A operação começou nas primeiras horas da manhã no Alvorada, na zona centro-oeste e no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Cerca de 400 policiais, entre civis e militares, participaram da ação. Além do Corpo de Bombeiros, Departamento de Operações Aéreas, Perícia Técnica e Detran. Várias casas foram revistadas pelos policiais. O objetivo da Operação Império foi combater principalmente o tráfico de drogas nessas áreas consideradas vermelhas, mas também para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas ligadas ao crime organizado. Agora as operações devem se estender para os municípios do Amazonas. Essa é uma operação que nós já começamos desde segunda-feira e que hoje nós estamos terminando a Império. Porém, o desdobramento dessas operações vai acontecer até o final de semana, incluindo alguns municípios que estamos fazendo operações a partir de hoje. Nós estamos conseguindo agora 21 operações, mais de 500 pessoas apreendidas, uma grande parte delas em resultado de denúncias da população através do 8.1. Durante a operação foram apreendidas drogas, rádios comunicadores, bala claves e outros produtos, possivelmente de roubos. 23 pessoas foram presas. Todas respondem por crimes como tráfico de drogas e furto. Algumas delas usam tornozeleira eletrônica. Todos os envolvidos foram encaminhados para presídios da capital. Tem mais informação de polícia. O advogado Rindler da Silva Maduro, de 28 anos, foi preso na tarde de hoje no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Ele tentava entrar no presídio com drogas escondidas em um tubo de creme dental e outro em uma pomada. O material foi descoberto durante uma revista. Rindler disse que a família do presidiário, cliente dele, foi quem pediu para que os materiais fossem entregues. Ele negou saber do conteúdo. Ele já é conhecido por ostentar nas redes sociais, como nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. A OAB informou em nota que está apurando esse caso. Feirantes que trabalhavam no mercado municipal de Manacapuru foram realocados para um espaço improvisado há quase um ano. Só que durante esse tempo, era esperada uma obra de recuperação do antigo mercado. Mas os serviços nem sequer começaram. Os trabalhadores reclamam dos prejuízos. O mercado municipal Azizi de Bumulsa, que deveria ser entregue aos feirantes em quatro meses, nem começou a ser construído. Onze meses já se passaram e o que se vê é tristeza por ver tudo o que foi conquistado indo à falência. Nós temos família para a gente sustentar nossos familiares. Nós estamos abandonados aqui. É errado. Quando chove, molha tudo aqui. E infelizmente nós estamos abandonados aqui. Unindo a espera ao baixo movimento, teve gente que fechou as portas e foi para casa. Outros estão quase desistindo. Já dizia o ditado popular, a esperança é a última que morre. Por que não acreditar em mais uma promessa? O prefeito me garantiu que ele me pedia mais compreensão de nós. E há 60 dias ele estava com o mercado pronto para nós e para o festival da cidade. Nós, no aniversário da cidade, nós estamos tendo mercado. Em nota, a prefeitura respondeu. A obra de revitalização e ampliação do mercado municipal é conveniada junto ao governo do estado. O município já está apresentando toda a documentação necessária, bem como as certidões, e aguarda ainda o repasse de verbas referentes às parcelas do convênio para que a obra seja retomada. Mas, segundo o vereador Alex Bezerra, esse processo já começou e que a prefeitura já recebeu metade do repasse do valor da obra, que é de mais de R$ 900 mil. A prefeitura recebeu, sim, quase R$ 0,5 milhão referente à obra de ampliação e reforma do mercado municipal. Infelizmente, até agora, nós vemos que a obra está paralisada. Esse dinheiro seria suficiente para, pelo menos, iniciar a obra. E o que nós vemos quando olhamos para o mercado municipal é que ele foi apenas parcialmente demolido. Nada mais do que isso. Ainda segundo o vereador, a prefeitura precisa esclarecer o que fez com o dinheiro, já que as obras não começaram e os feirantes amargam prejuízos durante essa espera das obras. São realmente muito complicadas. E agora uma boa notícia para quem trafega pelas ruas do Distrito Industrial aqui de Manaus. Mais uma fase das obras de recuperação viária da região deve ser iniciada nos próximos dias. 33 vias devem receber novo asfaltamento. As ruas esburacadas ainda causam perigo no Distrito Industrial de Manaus. Em vários trechos, os veículos precisam reduzir a velocidade e desviar para seguir viagem. Os que transportam cargas pesadas são os que mais representam perigo nessas vias. Quem trafega diariamente por aqui reclama. Eu sou trabalhador do Distrito Industrial com milhares de funcionários que estão aí dentro das empresas trabalhando. E depois que saem, ficam na lama, porque fica um meladeiro só. No mês passado, uma parceria entre prefeitura e SUFRAMA por meio do governo federal deu início às obras de revitalização das ruas do Distrito. Este trecho na bola da Samsung já recebeu os reparos. Nesta quarta-feira, o prefeito de Manaus entregou a documentação para que os trabalhos sejam feitos em mais uma fase. O documento entregue pela prefeitura deve ser analisado pela SUFRAMA pelos próximos 15 dias em média. Só depois disso é que começam as obras no trecho mais crítico do Distrito Industrial de Manaus, quando devem ser recuperados pelo menos 36 quilômetros de vias. Até o início do ano que vem, 33 vias devem receber serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação e drenagem. As empresas responsáveis pela obra devem fazer a manutenção pelos próximos cinco anos. Se aparecer algum buraco numa dessas ruas feitas por alguém que foi mandado trabalhar pela prefeitura, essa empresa é obrigada durante cinco anos a vir aqui e dar garantia. 150 milhões de reais foram destinados pelo governo federal para a recuperação das vias. A meta também é atrair novos investidores ao Polo Industrial de Manaus. Nós temos agora uma equipe vindo de Israel, que está prevista agora para o final do mês de junho, e agora também estamos recebendo uma equipe chinesa, que também estamos em tratativa lá, juntamente com a Embaixada da China em Brasília. Que bom, né? E agora um assunto muito sério. Em pleno século XXI, o trabalho infantil ainda atinge mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Esses dados são do IBGE e revelam que só no Amazonas, mais de 60 mil menores estão em situações de vulnerabilidade. Brincar e estudar. Estas deveriam ser as únicas preocupações de uma criança. Mas infelizmente, segundo dados do IBGE, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalham em diferentes segmentos no Brasil. A gente ainda tem os entendimentos de que o trabalho dignifica as pessoas, e que portanto você tem que trabalhar desde cedo para você ser uma pessoa de bem, quando na verdade as crianças que trabalham desde cedo, elas têm mais dificuldade de aprendizado na escola, elas têm mais problemas de saúde, e isso faz com que elas continuem tendo trabalhos na vida adulta que não garantam o seu sustento, ou seja, trabalhos menos remunerados. No Amazonas, mais de 60 mil crianças entre 5 e 17 anos já trabalham. Os segmentos que mais exploram esse trabalho infantil são a agricultura, o comércio e o doméstico. O que é muito comum e que a gente tem que desmistificar é o trabalho doméstico, que é muito cultural na nossa região. Ah, uma família vai no município, ah, vou pegar aquela criança para me ajudar aqui, né? A gente sabe o que é cultural, vou trazer uma criança do interior para me ajudar aqui na cidade. Isso é trabalho infantil, isso é trabalho doméstico. Para discutir formas de combater essa prática, entre os dias 5 e 7 de junho, é realizado no Centro de Convivência da Família, no bairro Aparecida, o primeiro encontro estadual de avaliação das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse encontro, ele vem justamente trazer essa diferença, né? O que é um trabalho realmente infantil, considerado um trabalho infantil e aquele trabalho que é normal, que todos nós temos que dividir responsabilidades no nosso lar. É caracterizado o trabalho infantil quando feito por crianças e adolescentes menores de 16 anos e permitido a partir dos 14 quando realizado em condições de aprendiz, de forma legalizada. A prática pode ser denunciada através do DISC-100 ou pelo 0800-092-1407. Denuncie se você souber de algum caso. E veja a seguir. Pesquisadores alertam sobre o risco de extinção de peixes amazônicos. Pirarucu, Tambaqui, Aruanã e também o Jaraqui estão entre as espécies com maior risco de desaparecerem. É daqui a pouco. Aplausos 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 Aplausos